Música Panorama CBN no ar, CPI da Covid aprova a convocação da ex-mulher de Bolsonaro. Alexandre de Moraes pede vista e Supremo suspende julgamento sobre marco temporal das terras indígenas. O ministro da saúde diz que há excesso de vacinas no Brasil e que não tem problema de AstraZeneca no país. Cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido. Panorama CBN Olá, pra você que acompanha o Panorama CBN, hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Eu sou Natália Furtado e te conto, em menos de meia hora, o que foi notícia no Brasil e no mundo. A CPI da Covid aprovou a convocação de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Sujou geral, então, chegando perto do presidente. O requerimento de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, foi aprovado durante depoimento do advogado empresário e suposto lobista Marconi Albernais Ribeiro de Faria, amigo de Cristina e de Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente. Apontado como o lobista da Precisa, o empresário Marconi Faria entrou no Senado como testemunha e saiu como investigado. Em depoimento à CPI da Covid, ele disse que conheceu Jair Renan dois anos atrás e demonstrou proximidade. Admitiu que pegou emprestado o camarote dele no estádio Mané Garrincha para fazer uma festa e que o orientou na abertura de uma empresa. Qual é a sua relação com Jair Renan Bolsonaro? De amizade. Hein? Amizade. Como se deu a sua participação na criação da empresa de Jair Renan Bolsonaro? Ele queria criar uma empresa de influencer e aí eu só apresentei ele para um colega tributarista que poderia auxiliar na abertura dessa empresa. Marconi Faria foi alvo de uma operação entre a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal no ano passado e o inquérito foi compartilhado com a CPI. O MPF aponta que ele tentou beneficiar a Precisa em uma compra de testes rápidos do Ministério da Saúde junto com o Roberto Dias, ex-diretor de logística da pasta. As mensagens apreendidas mostram que o lobista tinha contato não só com o filho de Bolsonaro, mas também com a ex-mulher Ana Cristina Valle e com a advogada Karina Cufa. Uma das conversas mostra que Ana Cristina agiu para emplacar uma indicação do lobista em um instituto ligado ao Ministério da Saúde e tentou fazer isso na Defensoria Pública da União. Ela teve a convocação aprovada pela CPI nesta quarta-feira. Alessandro Vieira, do Cidadania, destacou os contatos do lobista. A ilegalidade não está na festa. A ilegalidade está no que se consegue nas festas. Porque isso elucida com muita clareza por que vale a pena contratar um Marconi. Porque o Marconi diz que não conhece senador. O Marconi não é advogado. O Marconi não entende de contrato. O Marconi não entende da administração pública. Mas o Marconi é um cara que vai para o churrasco com a advogada do presidente e que faz sua festa de aniversário no camarote de propriedade, ou de aluguel, não sei, do filho do presidente. Marconi Faria negou que seja lobista e disse que atuou junto à Precisa para a venda de testes rápidos ao Ministério da Saúde. Mas não conseguiu explicar aos senadores qual era o serviço. Pelo fato de eu ser de Brasília, conheço o cenário de Brasília, pois sou de Brasília, as pessoas me procuram, as empresas me procuram para fazer esse trabalho, então eu fiz uma viabilidade técnica e política para a Precisa. Ah, Revolta. Como é que nem nós não entendemos? Eu fui sondado para assessorar politicamente e tecnicamente a Precisa em concorrência política, já que estava em andamento perante o Ministério da Saúde. Concorrência política? Acho que ninguém entendeu, né? Bom, em uma das mensagens sobre a venda de testes rápidos, Marconi Faria diz que conversaria com o senador para desatar o nó. O empresário foi cobrado a falar o nome, mas disse que não sabia. Por favor, responda, senhor Marconi. E se esse senador faz parte dos parlamentares que fizeram o contrato com ele em alguma coisa? Se eram clientes dele nessas consultorias. Não, não conheço quem é esse senador. Hein? Não, não conheço quem é esse senador. Mas a mensagem foi trocada, o senhor falou. Eu conheço o senador que vai desatar o nó. A CPI aprovou um requerimento para saber quantas vezes o lobista esteve no Senado e com quem. O presidente da comissão disse que existia um esquema dentro do Ministério da Saúde e que a Controladoria Geral da União sabia disso desde o ano passado, mas não agiu. Omar Aziz pediu, então, que o ministro-chefe da CGU, Wagner Rosário, seja incluído no relatório por prevaricação. Bom, e uma portaria assinada em 2017 pelo ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, esvaziou a Hemobras e favoreceu empresas do setor privado em contratos com o governo federal para a venda de hemoderivados. A empresa, Blau Farmacêutica, foi a mais beneficiada com o ato de Barros e agora ela tenta, com o apoio de políticos do PP, intermediar a venda da vacina contra a covid da chinesa Sinopharm para o Ministério da Saúde. Em abril de 2017, Barros assinou uma portaria revogando a regulamentação da Hemobras. A empresa pública era responsável por processar o plasma, a parte líquida do sangue, que é usada para o tratamento de pessoas com queimaduras, hemorragias ou com o sistema imunológico fragilizado. Com a portaria assinada por Ricardo Barros, a Hemobras deixou de fornecer imunoglobina para o Ministério da Saúde e a pasta foi obrigada a comprar o medicamento do setor privado. Um dos contratos, após a ação de Barros, foi investigado pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal e a CBN teve acesso aos documentos. Em 2018, numa licitação, a farmacêutica Blau ofereceu mais de 300 mil frascos de imunoglobina para o Ministério da Saúde por um valor superior ao permitido pela Anvisa. Pela legislação, o governo não poderia assinar o contrato, mas mesmo com os pareceres contrários do TCU, a pasta fechou o acordo de 280 milhões de reais, um aumento de mais de 70% no valor do medicamento. Um caso semelhante foi denunciado pelo deputado Jorge Sola, do PT. Em 2018, o parlamentar acusou Ricardo Barros de favorecer a Blau Farmacêutica em um contrato para a compra do medicamento Alfa-Hipoetina. O remédio já era produzido pela Fiocruz, mas a pasta comprou o mesmo medicamento por um preço 2 mil por cento mais caro da empresa. Segundo o Sola, a gestão de Ricardo Barros esvaziou os laboratórios públicos para favorecer o setor privado. Nós vivemos, logo no início do governo Temer, com o ministro Ricardo Barros na Saúde, uma série de ataques às parcerias de desenvolvimento produtivo, especialmente aquelas feitas pela Fiocruz, especialmente o trabalho da Emobras. Isso criou uma série de prejuízos porque, inclusive, abriu um mercado para laboratórios privados que se aproveitaram desse espaço de compras públicas em prejuízo de uma política bem-sucedida iniciada no governo do presidente Lula. Desde o começo do ano, a Blau tenta negociar com o Ministério da Saúde a compra de vacinas contra a Covid-19 da Sinopharm. O papel da farmacêutica seria semelhante ao da Precisa Medicamentos, intermediar a negociação. A empresa conseguiu reuniões com o Ministério da Saúde e a Embaixada da China no Brasil com o apoio de políticos do PP, o ministro Ciro Nogueira e o deputado Fausto Pinato. A CBN, Pinato, admitiu que recebeu o pedido de diretores da Blau Farmacêutica para ajudar na interlocução com o Ministério da Saúde. Entendi. O senhor só fez reunião ali com a Embaixada da China, né? A CBN apurou com fontes do Ministério da Saúde que o acordo com a Blau está travado desde julho. Os motivos são a demora para as empresas conseguirem autorização da Anvisa para uso emergencial do imunizante e o preço da dose, que chega a 20 dólares. Agora, auxiliares do ministro Marcelo Queiroga dizem que já há vacinas disponíveis para toda a população e que a negociação com a Blau não deve avançar. Em nota, a Blau Farmacêutica disse que atua desde 2011 em licitações de imunoglobina e que não houve favorecimento à empresa com a portaria assinada pelo ex-ministro Ricardo Barros. A empresa também afirmou que os representantes da companhia não possuem qualquer associação ou relacionamento com as pessoas mencionadas ou partidos políticos e que as negociações para a venda de vacinas para o Ministério da Saúde somente devem ocorrer após a Blau conseguir autorização para uso emergencial do imunizante da Sinopharm. O líder do governo da Câmara também se pronunciou por meio da assessoria. Em nota, disse que a portaria não teve o condão de esvaziar a Hemobras e sim criar uma política sustentável de hemoderivados. Ricardo Barros também nega que tem atuado nas licitações em que a Blau saiu vencedora e que a compra da alfoepoetina sem licitação não foi direcionada, mas economizou 400 milhões de reais dos cofres públicos. A gente vai seguir falando sobre vacina contra a Covid-19 porque o Ministério da Saúde concluiu a distribuição das doses das vacinas contra o coronavírus necessárias para fazer a primeira aplicação em toda a população adulta do país. Em uma agenda em São Paulo nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não tem problema de AstraZeneca no país, apesar de o imunizante estar em falta em pelo menos 100 municípios. E disse que já há excesso de vacinas no Brasil. Não tem problema de AstraZeneca nenhum e o Brasil já fabrica o IFA nacional. Agora nós obedecemos a regulação do país. Nós não damos carteirada na Anvisa, nós agimos diante das quatro linhas da legislação. As vacinas com o IFA nacional ainda precisam da validação da Anvisa, do INCQS, mas enquanto isso as vacinas são produzidas na Fiocruz com o IFA originário da China. Eventualmente pode haver algum retardo. Então precisa acabar com essas narrativas de falta de vacinas, isso não é procedente. Olha, não sou eu que estou falando não, viu? É a música, mas não é possível que o ministro esteja falando sério. Bom, no entanto, depois de questionado se seria possível antecipar a segunda dose do imunizante, como está sendo feito com o da Pfizer, ele disse que há um problema na produção e que por isso a possibilidade ainda está em estudo. O ministro também afirmou que não faltam vacinas no país e que há, sim, excesso de imunizantes, citando a marca atingida de 260 milhões de doses distribuídas aos estados, mas afirmou que o ministério trabalha para satisfazer o anseio da população pela imunização de adolescentes e aplicação de doses de reforço. Também nesta quarta-feira, o ministro autorizou a aplicação da terceira dose para os idosos com mais de 75 anos de idade com a vacina da Pfizer. Sobre o fato de haver estado já dando doses de reforço para outros públicos e de São Paulo estar aplicando o Coronavac na terceira dose, Eiroga disse que não trabalha com dissidências e disse que a situação é uma torre de babel vacinal. Bom, eu não trabalho com dissidências, eu trabalho com o Programa Nacional de Imunização, que é o que tem previsão na lei. As recomendações técnicas devem ser seguidas por todos os entes federados, seja os estados, seja os municípios. Esse é o segredo para avançarmos. E é por isso que conseguimos, nesse momento, ter um ambiente epidemiológico bem mais tranquilo, não é, ministro? Então, se todos caminharmos juntos, pararmos com essa torre de babel vacinal, nós nos livramos mais rápido dessa pandemia. As declarações foram dadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após a cerimônia de entrega das últimas doses necessárias para fazer a primeira aplicação em toda a população adulta do país. A distribuição foi realizada por meio de 26 voos da Latam para todos os estados, com exceção de São Paulo, que recebeu suas doses por via terrestre. No Rio de Janeiro, o primeiro dia da exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19 na cidade, teve ampla adesão dos cariocas. A medida estava prevista para o início do mês, mas acabou adiada para essa quarta-feira, o que acabou confundindo algumas pessoas. Os esquecidos, que tentaram entrar em ambientes de uso coletivo, como clubes, cinemas, museus, teatros e pontos turísticos, foram barrados, mas, mesmo dizendo que foram surpreendidos, aprovaram a iniciativa da Prefeitura. A aposentada Rosita De Luca, de 86 anos, foi ao Bioparque com a família para comemorar o aniversário da neta, mas não pôde entrar. Apesar de apoiar a exigência, a filha, Rosiene, lamentou que a mãe tenha sido barrada por não ter conseguido instalar o aplicativo ConectSuis antes. Porque a minha mãe está sem a carteira de comprovante de vacinação. O sistema está fora do ar. O aplicativo está com problema, a gente sabia disso, a gente escutou falar, né? O sistema está indisponível, aparece o sistema indisponível, a gente não consegue acessar as doses dela. Já nas academias, a movimentação foi intensa, mesmo naquelas que já tinham adiantado o cadastro dos vacinados. Marina Pierri, de 31 anos, ainda aguarda a data da segunda dose, mas precisou comprovar que tomou a primeira para conseguir malhar. Eu baixei o aplicativo do ConectSuis assim que ele foi pedido, com a intenção de ter o meu comprovante da minha primeira dose da vacinação, para que eu pudesse continuar frequentando a minha academia e lugares fechados. Eu acho esse tipo de medida extremamente importante, porque mais que voltar ao normal, a gente quer se sentir seguro. Não só por nós, mas por todos aqueles que estão junto com a gente, todos os dias, e torcendo para que a vida gradativamente vá voltando ao que a gente considera um normal ou um novo normal. A comprovação pode ser feita com a carteira de vacinação digital do ConectSuis ou com a caderneta de vacinação. O papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde, que é entregue no posto, também vale como comprovante. Foi com esse documento que os turistas Emanuel Betim e Felipe Rosa conseguiram visitar o Cristo Redentor, um dos principais pontos turísticos do Rio. O casal também foi surpreendido com a exigência, mas, por sorte, tinha o comprovante em mãos. A gente trouxe as carteirinhas, chegando aqui, precisou, e aí que bom que a gente trouxe, né? Tomara que todos os lugares continuem assim, né? Exigindo que o pessoal comprove a sua vacinação. A gente chegou na fila e aí tinham duas pessoas olhando as carteirinhas, mas como as carteiras são muito individualizadas por cada cidade, é meio complicado, eles só olham, assim, muito por cima, né? Até porque cada cidade imprime de um jeito o papel e fica meio inseguro, eu acho. Para evitar fraudes, a Prefeitura do Rio publicou, nessa quarta-feira, uma lei que prevê multa no valor de mil reais para quem tentar burlar o comprovante. O caso pode até ser levado à polícia, já que isso seria crime de falsificação de documento oficial. E a gente vira a página porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu vista e suspendeu mais uma vez o julgamento da tese do marco temporal das terras indígenas. Não há um prazo para que o debate seja retomado. O placar está empatado em um a um. Antes de pedir vista, o ministro Nunes Marques tinha aberto divergência do relator, o ministro Edson Fachin, ao votar a favor de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Nunes Marques considerou que a ocupação da área antes da promulgação da Constituição Federal não poderia ser considerada de terras tradicionais, porque isso implicaria não apenas o reconhecimento do território como indígena, mas também expansão da terra indígena. A redação do texto constitucional claramente aponta no sentido de que a posse indígena deveria existir no ano de 1988, em caráter tradicional. Posses posteriores à entrada em vigor da Constituição de 1988 não podem ser consideradas tradicionais, porque isso implicaria não apenas o reconhecimento do direito dos indígenas às suas terras, mas sim o direito de expandi-las ilimitadamente para novas áreas, já definitivamente incorporadas ao mercado imobiliário nacional. O presidente Jair Bolsonaro, que foi quem indicou Nunes Marques para a vaga no Supremo Tribunal Federal, disse que se o STF modificar o marco temporal e se o Brasil tiver que demarcar terras indígenas, o preço dos alimentos vai disparar e pode acarretar em desabastecimento global. Se o Brasil tiver que demarcar novas reservas indígenas, conforme a previsão do Ministério da Agricultura, o equivalente a mais 14% do território nacional, que seria equivalente aos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Isso equivale, Onyx, uma Alemanha e Espanha juntas. Juntas, o preço de alimento vai disparar. E não só isso, podemos ter no mundo desabastecimento. A deputada federal indígena Joênia Wapichana disse que Bolsonaro faz afirmação sem qualquer argumento ou prova. Ele não tem argumento nenhum, ele sempre cobiçou as terras indígenas. Então, argumento é um discurso meramente ideológico por parte do presidente, que nunca aceitou os direitos dos povos indígenas e tampouco a nossa Constituição. A gente tem visto repetidamente ele falar essa questão de não cumprir o que a lei já determina. O Supremo julga a questão do marco temporal desde 26 de agosto. Nessa tese, os indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de terras que ocupavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Na semana passada, o relator, ministro Edson Fachin, votou contra o marco temporal. Ele considerou que direitos indígenas antecedem a Constituição e que não existe comunidade indígena sem a terra. A gente volta a falar sobre as manifestações do dia 7 de setembro, dia da independência, porque o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu investigar se houve financiamento dos atos antidemocráticos de 7 de setembro e, caso tenha havido, quem financiou. Salomão quer investigar também se os atos configuraram propaganda eleitoral antecipada. Participaram das manifestações o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. Salomão incluiu essa apuração em um inquérito em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral que apura a disseminação de fake news. O Corregedor quer saber se houve pagamento de transporte e diárias para manifestantes e quem esteve por trás da organização do evento. Essa é a primeira consequência judicial dos atos e vai se concentrar em esclarecer se a manifestação foi espontânea e se teve conteúdo eleitoral. Vamos falar sobre economia, porque o nível de atividade da economia brasileira registrou alta pelo segundo mês seguido, em julho, embora tenha apresentado desaceleração, segundo os números divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. O índice de atividade econômica, considerado uma prévia do PIB, teve alta de 0,60% em julho na comparação com o mês anterior. O número foi calculado, após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Apesar de ter registrado alta, houve desaceleração na comparação com o mês anterior. De maio para junho, segundo o BC, houve crescimento de 0,92% na prévia do PIB. Na comparação com julho do ano passado, o indicador teve crescimento de 5,53%. E a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em queda, de 0,96% aos 115.062 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em retração de 0,38%, cotado a R$ 5,237. O euro terminou negociado a R$ 6,190, com desvalorização de 0,26%. O noticiário internacional, o Papa Francisco, criticou nesta quarta-feira os cardeais negacionistas que se recusam a ser vacinados contra a Covid-19 e depois são infectados, em uma alusão a um dos seus principais opositores. Francisco estava se referindo ao ultraconservador cardeal americano Raymond Burke, um dos seus mais ferozes críticos, que adoeceu em agosto por causa da Covid-19. O Papa argentino esclareceu que no Vaticano todos estão vacinados, exceto um pequeno grupo, e afirmou que está estudando como ajudá-los. O pontífice, um defensor da vacinação contra a Covid-19, reconheceu que não entende os motivos de ceticismo em relação às vacinas. Ele disse estranhar o medo das pessoas porque a história da humanidade com as vacinas tem se mostrado uma amiga, referindo-se a décadas de campanhas para proteger as crianças do sarampo e da poliomielite. Ainda no noticiário internacional, o governo do Chile anunciou que vai permitir, a partir de outubro, a entrada de estrangeiros que comprovem que já se vacinaram contra a Covid-19. As fronteiras do país estavam parcialmente fechadas desde abril. Os novos casos e o número de mortos por coronavírus caíram consideravelmente e a campanha de vacinação caminha com rapidez. Mais de 72% dos 19 milhões de habitantes foram vacinados com as duas doses. Nesta semana, começou a imunização de crianças entre 6 e 11 anos. A partir de 1º de outubro, os aeroportos das cidades do norte de Antofagasta e Iquique começarão a receber voos do exterior, até agora permitidos apenas no terminal aéreo de Santiago. Isso tudo sob um rigoroso controle sanitário. Também vai estar autorizada a entrada de estrangeiros não residentes no país, como uma medida para estimular o turismo, setor que foi duramente afetado pela pandemia. Desde abril, estava permitida a entrada apenas de cidadãos chilenos e residentes estrangeiros. As fronteiras terrestres se mantêm fechadas, exceto para caminhões de carga. E a 2ª edição do Panorama CBN vai ficando por aqui. A apresentação e roteiro dessa edição foram feitos por mim, Natália Furtado, e os trabalhos técnicos são do Ramon Lemes. Não esqueça que amanhã tem a 1ª edição com a Bianca Santos, bem cedinho. Lembra que você pode me seguir no Instagram para mandar mensagens, mandar críticas, sugestões. É só me adicionar no arroba natfurtado, nat com dois t's, ou mandar mensagem no e-mail que é o natalha.furtado, arroba cbn.com.br. O Natália é sem H. Um beijo para você. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia, em menos de meia hora. Panorama CBN. Legenda Adriana Zanotto